Olá, eu sou a Zuma, seja muito bem-vinda ao canal do Mundo Taboer. Hoje eu vim mostrar pra vocês esse lançamento que a Taboer trouxe no vitrine 12, as peças de vidro, a linha Refraquer. A Taboer está constantemente trabalhando com os melhores e mais brilhantes profissionais da área de pesquisas e desenvolvimentos, começando pela NASA, as melhores universidades dos Estados Unidos. A Taboer acaba de assinar um acordo com o MIT para estar sempre na vanguarda da tecnologia e para entender qual é a melhor resina para o planeta e para os seus consumidores. Então pode ter certeza que se algo surgir com uma nova tecnologia revolucionária, a Taboer vai ser a primeira a adotar as medidas. A Taboer tem uma equipe de profissionais dedicados a entender as necessidades dos consumidores brasileiros. E através dessas pesquisas, a Taboer identificou que os consumidores estão cada vez mais interessados nas peças de vidro. Muitos até estão trocando as peças de plástico pelas de vidro. Por isso ela começou a fabricar mais peças de vidro. A Taboer já tem algumas peças de vidro. Eu vou até colocar umas fotos aqui pra vocês verem. Mas os refratários, eu acredito que é a primeira vez, pelo menos eu nunca tinha visto refratários em vidros da Taboer. E agora eu vou mostrar pra vocês as peças. Primeiro eu vou falar pra vocês do material que é feito, do vidro que é fabricado essas peças. É de um vidro especial que o nome é boricilicato. É um vidro que resiste a altas e baixas temperaturas e também é resistente ao choque térmico. Essas peças podem ir ao freezer, elas podem ir no forno convencional, no micro-ondas e na geladeira. Então são peças que você pode fazer todo o processo nelas. Você pode temperar a carne, você pode levar pro forno e na mesma peça você pode levar pra mesa pra servir. Os primeiros lançamentos aí da linha Refraquer são essas duas peças. Eu vou começar falando aqui da tamanho maior. Deixa eu até pegar a revistinha aqui pra eu ver todas as medidas certinho pra falar pra vocês. Eu gostei bastante do tamanho dessa peça. Eu acho que ela cabe assim, um assado, por exemplo, que você vai fazer. Ela cabe uma peça bem grande, uma peça assim que serve a família toda. O vidro dela eu achei grosso, ele é pesado. Ele tem, vou falar as medidas pra vocês. Ele tem 40 centímetros de comprimento, 27 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Eu vou aproximar bem pra vocês verem. Ele tem escrito aqui, gente, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui no vídeo se vai aparecer, porque é bem sutil. É escrito tapoer aqui no centro. É praticamente assim, não sei se no vídeo vocês conseguem enxergar. Mas é escrito logo bem aqui no centro. E eu vou falar um pouquinho dos diferenciais dessa peça. Aqui ela possui essas ranhaduras, que essas ranhaduras servem pra a carne ficar com aquele grelhadinho assim bonito. Aqui ela tem um formato curvado, pra que o óleo escorra e fique nas laterais, ele separe do alimento. E aqui no centro tem essa parte aqui, pra que se concentre um pouco da gordura aqui no centro, pro alimento não ficar ressecado. A capacidade desse refratário maior é de 3,8 litros. E agora vem as festas aí de final de ano, aqui você pode assar um pernil, assar um peru, um chester, dá pra fazer também uma lasanha, ou também fazer um peixe, um salmão, um bacalhau com batatas. Várias opções dá pra você fazer nessa peça. E a segunda peça, esse outro refratário, a capacidade desse menor é de 1,9 litros. Eu vou falar as medidas já pra vocês, ele tem 25 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. E 6 centímetros de altura, ele é um pouquinho mais alto. Eu achei o vidro desse que ele é um pouco mais fino que desse outro. Ele tem essas abinhas aqui pra você segurar. Ele também tem o logo da tapoera aqui. Olha gente, é bem nessa parte aqui. Ele é quase que imperceptível. É bem transparente. E nessa peça aqui eu já imaginei, dá pra você fazer uma sobremesa, um pavê, assar um tender também. Eu acho que cabe certinho aqui uma peça de tender. As peças da linha Refraquer, elas suportam temperatura máxima de 300 graus e mínima de menos 40 graus. Elas são resistentes ao choque térmico, porém no manual vem explicando que vocês devem sempre quando tirar elas do forno, você não deve imediatamente levar elas pra torneira, por exemplo. É sempre importante vocês deixarem elas esfriarem totalmente pra depois lavar ou pra colocar água nelas. Então é importante ter esse cuidado. Em todas as peças vem esse manual de instruções explicando tudo direitinho de como vocês devem usar, como vocês devem lavar adequadamente. Lavar sempre com uma esponja macia, tá? Porque senão vocês vão acabar arranhando as peças. Eu achei essas peças perfeitas. Elas têm aí a resistência do vidro boricilicato com a qualidade da Tupperware. São peças que a gente com certeza usa muito. Eu até tenho de outras marcas, com certeza quero uma da Tupperware. E são peças que a gente usa muito, usa muito pra servir. E eu acho que elas vão ficar muito bonitas pra gente fazer composição com as peças de policarbonato, por exemplo. Vai ficar uma composição linda. Teve algumas pessoas que comentou que queria que elas estivessem vindo com tampa. Eu também acho isso, eu senti falta das tampas. Aí fica uma dica aí pra Tupperware mais pra frente, quem sabe, lançar elas com a tampa. E até a tampa separadamente pra gente poder comprar pra usar nessas daqui. Porque eu acho que uma tampa faz falta nessas peças. E agora me conta nos comentários o que vocês acharam dessa linha. O que vocês acharam aí da Tupperware tá lançando agora também peças de vidro. E lembrando que são peças 100% recicláveis, que isso é muito importante. E muito obrigada por você que assistiu o vídeo até o final. Quero te pedir mais uma coisinha, deixa um like no vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.